A Direção Municipal de Educação desloca-se até a escola número 1 deste município de Mucari, Major Cainangulo, e encontramos a professora... Como é que se chama? Como é que se chama, professora? Eu sou a Sandra Escovalo Panda. Professora Sandra, nós queremos ter essa conversa, este diálogo consigo, para sabermos um pouquinho sobre o seu dia a dia, enquanto professora desta instituição. Pronto, já começou pelo seu nome, professora Sandra Panda. Quantos anos é que a professora trabalha nesta escola? Trabalho nesta escola há quatro anos. Muito bom, muito bom. E já agora, trabalha com que classe? Neste ano letivo, estou com a terceira classe. Em que que a professora Sandra é formada? Eu sou formada no curso de formação de professores, no ensino primário. Na escola, formação de professores é de mim. Quais são os desafios que a professora Sandra enfrenta para chegar aqui de maneira pontual, na sua escola? Pode nos contar? Posso, posso contar. Primeiro, eu coloco a responsabilidade em cima. Calculo o horário de sair da minha casa para cá. Os desafios são enormes, mas também eu soube, é possível. Levanto-me cedo, começo a fazer as minhas atividades às seis. Começo a fazer minhas atividades às seis. Seis e cinquenta, às vezes sete e cinco, estou a sair de casa. E a paragem tem que ir sempre com um tempo de antecedência por causa dos transportes. Talvez, algumas vezes sai do parque às sete e vinte, às vezes quinze, depende muito do meu turismo, aí chego aqui às sete e vinte, às sete e vinte, às sete e vinte. Com certeza, muitos desafios que trava durante a semana, né? É, muitos desafios, porque a pessoa não tem um sono tranquilo, tem que acordar sempre cedo, chega também aqui cedo, vou largar, daí aqui também é outro, tem que ficar indo para o tempo na paragem para esperar o saque, às vezes nós largamos doze e vinte, para ir para chegar em casa de quatorze, treze e quarenta, mas vamos de novo aqui no dia seguinte, a batalha é a mesma, é uma rotina já. É, e é muito bom. E sempre que chega na instituição, primeiro, o local em que se dirige é a sala de aula, a direção de escola, como que foi? Depende muito, não algumas vezes me dirijo, na maioria das vezes me dirijo na sala, me dirijo primeiro na sala para orientar a limpeza, a higiene da turma, depois vou para a direção. Nestes dias, já encontro os seus alunos na aula ou eles te encontram? Não, algumas vezes mais eles a me encontrarem, algumas vezes eu encontro alguns, alguns até vão se atravessar a estrada, já vejam, vão se a distância, como as casas estão aqui em focais, vão, já falam, a pessoa já chegou, a pessoa já chegou, então vão se recolhendo. Eu encontro alguns, é mais dois, três, dois, três e começam com a limpeza. Então, de que forma é que começam as suas atividades letivas na sua sala de aula? Começo logo, primeiro, saudar os meninos, verificar a higiene, parabenizar os meninos, motivação, correção da tarefa, fazer uma recapitulação da aula que já foi dada, para ter algumas dúvidas, depois vou anunciando o tema, a nova aula, faço a chamada já, depois da confissão, antes da confissão, isso varia, depois escrevo o material quadro, peço, faço a leitura, viver sozinha, depois faço com os meninos, depois também eles fazem o individual e peço para copiar e eu vou acompanhando as atividades, estão a copiar mesmo bem ou não. Ok. Com certeza a professora esforça-se muito para que o dia a dia dos alunos seja significativo de segunda a sexta. Sim. Como sabemos, a classe que leciona, funciona por monodocência. Quais são os desafios que a professora enfrenta para preparar cada aula que vai ter que lecionar em determinado dia letivo? Os desafios são vários, uma delas é no material. Para a aula de educação manual plástica, para a aula de educação musical, não temos gosto de material, porque a aula de educação musical, principalmente de educação manual plástica, é mais de só falar para fazer. E com o material dificulta muito, alguma vez adaptamos, alguma vez lemos, vamos para as mais fáceis, por conta mesmo dos materiais. Mas os meninos, também, a matéria assim, na boa. Tem que do método específico a usar para facilitar o aprendizado dos seus alunos, pode nos contar? Sim, tenho tido. Para a aula de educação, depende muito do tema, para aquelas aulas que é necessário trazer alguns instrumentos, eu peço com que eles trazem, às vezes eu trago e vou partilhar com eles. Para a aula de educação de língua portuguesa, já temos os manuais, tem mais a leitura. Algumas vezes transformam esse texto para a canção, para uma canção. Vamos ler, depois vamos transformar em uma canção. Eu acho que com esse método de canção fica mais fácil. Eles vão ouvir a professora cantar, depois eles também vão copiar e eles também vão já cantando. A interação, a relação professor-aluno tem sido descrita como uma das formas de proporcionar o aprendizado dos alunos. Como é que é a interação da professora Sandra com seus meninos? Graças a Deus, a minha interação com os meus meninos é muito boa, muito positiva, porque eles quando vejam a professora, eles já me verem à distância, professora, eles fica difícil mesmo faltar. Alguns só falam quando estão doentes, só falam quando estão doentes e que me preferem. Às vezes quando eu digo, não, professora, quando eu digo, se não eu comportar com uma avó, ou irem embora, vamos ver outro professor e dizer, não, vamos se comportar, vamos se comportar, nós só queremos a professora. Tem sido boa. E não só para com as crianças, nós estamos encarregados de educação também. Tem sido boa. Quais são os aspectos que a professora mais valoriza nessa relação que tem com seus alunos? O que é que mais valoriza neles? Que mais amizade, o afeto, a consideração, o respeito em si. Somos amigos. Tem uma interação, mas meus alunos me têm como uma mãe. Já falamos há bocadinho de alguns desafios que a professora Sandra Panda tem estado a enfrentar para chegar até aqui na tua escola, não é? Sim. Mas quais são os principais desafios que enfrenta na sala de aula para fazer acontecer o aprendizado significativo com seus alunos? O principal desafio é a falta de alguns materiais para fazer a professora aula. Igualmente, as disciplinas que conseguem, ao mesmo tempo, têm mais prática do que teoria. Esse mesmo é um desafio daqueles. As metodologias que a professora usa, tenho certeza que é para adaptar e proporcionar o aprendizado dos seus alunos. Sim. Será que dois alunos aprendem ao mesmo ritmo ou há uma diferenciação entre eles, mesmo na sua sala de aula? Não. Há uma diferenciação. Mas na sua maioria é o bom ritmo. Porque alguns, quando eu estou a explicar para eles, vão falar para a professora, não explica mais, porque a professora aqui já é a minha marca. Ele entendeu primeiro, entendeu rápido e o outro não. Algumas, minha mãe, é longa, mas alguns momentos, quando você está comércio, já dá conta, 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 já abriu os manuais sem falar da página. E alguns não. E nós conseguimos ver, nesta manhã que viemos até aqui, que dois alunos escrevem muito bem e estão todos eles na turma muito bem organizados. Isso é sinal de que a professora tem estado a levar a cabo muitas técnicas para facilitar que eles se portem desta maneira. Tem estado a receber apoios externos da direção de escola, da parte do diretor, da área pedagógica, sugestões específicas para melhoria do seu trabalho? Sim, tenho. Tenho recebido conselhos, é mais conselhos por parte do diretor, força, coragem, mensagens positivas, algumas correções. Eu gosto muito que me corrijam. Eu gosto mesmo de... Às vezes eu a quem vou mesmo pedir esta coisa, vou me explicar o meu problema. Esta aula, vou dar uma como é que eu posso entrar, como é que eu posso fazer. E as coordenadoras estão lá disponíveis e vão logo me ajudando. A professora tem assim em mente um desafio marcante que enfrentou durante estes teus anos de trabalho? Desafio marcante? Foi a reabilitação da estrada. Aquilo sim, esse foi um desafio muito, marcou muito. O maior momento do que nós podíamos acordar cedo, para chegar aqui 8 horas, nos esforçamos muito. E nós já tínhamos assim um elenco que nos ligávamos já. Para chegar aqui 8 horas, tínhamos que sair em casa pelo menos 5 horas e 50, para chegar a paragem às 6, e pegar o louco que fazia todas as voltas e chegávamos aqui 8 horas, deixando as coisas acontecer. No princípio foi uma debilidade, porque nós já tínhamos na segunda-feira como não ter tido as aulas. O domínio foi antes apanado um ritmo, mas depois mudamos. Porque é só nos esforçarmos, chegarmos cedo e vai acontecer. Mesmo com aquelas poeiras, com aquelas dores, com aquele sobredeço, mas nós tínhamos sempre as aulas de segunda a sexta. Tenho certeza que tirou boas lições desses desafios que enfrentávamos, né? Nossas estratégias. O dia a dia na sala de aula também envolve, mais do que os aspectos didático-pedagógico, também envolve motivar os seus alunos para o aprendizado. E nós sabemos que os alunos enfrentam vários desafios, tendo em conta a localidade em que nos encontramos. Podemos dizer que motivação específica tem estado a levar a cabo na sua sala de aula, para fazer com que os alunos, mais do que as dificuldades que eles já trazem, se mantenham focados no seu próprio aprendizado. Eles ouviram com alguns exemplos de alguns professores que já estudaram aqui, que vivem aqui neste bairro, também estão professores. Eu conto as histórias, explico um pouco também da minha vida, do meu passado, para chegar até aqui e vou esforçando eles. E alguns mesmo põem na mente e têm foco. Vou perguntando o que serão no futuro, o que querem ser. E alguns vão, eu digo, para ser isso, tens que começar aqui, tens que se esforçar, tens que escrever, tens que ler e também vão se contando às pessoas que eles estão fãs. Então, principalmente nas meninas, algumas querem ser como eu. Hoje, a tecnologia é uma parte importante para o planejamento e fazer acontecer, facilitar o trabalho docente. A professora tem estado a se apropriar de recursos tecnológicos para facilitar, para transmitir um conhecimento para os seus alunos? Sim, tenho. Algumas vezes eu tenho baixado algumas matérias, com algumas dúvidas que eu tenho tido. Algumas vezes eu tenho o texto e eu procuro a letra, baixo mesmo a música, e com a música eu vou ensaiando, vou ensaiando, e depois tenho aqui ajuda e as minhas alunas também vão adaptando. Tenho usado e tem me ajudado. E de que formas é que a professora adapta o seu ensino para atender a diversidade de alunos? Cada aluno tem a sua própria particularidade e nem sempre a forma como nós nos preparamos atende a necessidade de cada um deles. Como é que a professora adapta aquilo que planejou com a diversidade de alunos que tem na turma? Eu começo logo pela inclusão. Primeiro é que eu incluo todos. Quando a turma é em grupo, para aqueles que já têm a sua visão entre alguma etapa, vou incluindo nos grupos daqueles que, para não se sentirem fora, para não se sentirem em um lugar assim que nós falamos, daqueles que têm uma adaptação, uma assimilação a se retardar. Então, vou adaptando, pego os meninos, aqueles mais visionários, como falamos, aqueles mais atentos no grupo dos outros. Trabalho mais em grupo. E hoje fala-se de agregarmos, sobretudo... Por acaso, na tua turma tem alguém, um aluno com necessidades especiais? Não. Existem várias dificuldades que marcam o processo de aprendizagem, porque muitos têm problemas de descalculia, dislexia, a própria disgrafia... Como é que tem estado a agregar, por exemplo, alunos que têm um atraso, um retardamento, na questão da leitura, na questão da escrita? O que é que faz para poder adaptá-lo à realidade da turma? Eu tenho alguns que vieram assim, que ainda não copiavam muito, mas eu já vou com as novidades desde a iniciação. Os novidades da iniciação até a terceira classe já copiam bem, mas recebi também aqueles que foram comprovando, pela manhã das classes, das escolas, com um problema assim, que têm um pouco de dificuldade de copiar, de tirar o quadro. Eu começo a dar uma aula particular para eles, a matéria para eles é diferente, como dos colegas. Como dividimos em grupos, eu junto eles no grupo, e eu peço a eles para não copiarem o que está ao quadro, porque a professora vai escrevendo os seus cadernos. Fui escrevendo, começamos nos primeiros meses, fui escrevendo, escrevendo, e falei, não, vamos estar a tirar o quadro da academia. Os irmãos já dizem, não, a professora não escreve mais no caderno, vamos copiar já do quadro. E eu sinto feliz que vai conseguir os meus objetivos, mas também não são muitos. Não são, não chegam cinco, nem quatro, que já estão de lado. Isso é muito bom. São tantos desafios que a professora enfrenta. Mas apesar disso, o que é que te motiva a continuar, a se superar, a continuar, a levar a bom porto os teus meninos? O que me motiva a continuar com eles é a forma conforme eles me têm. A direção de escola também me esforça, me dá força, me dá coragem. Tem algumas profissões e isso me motiva muito a continuar, porque eu também gosto deles, eles também me gostam. Então, é um compromisso que eu tenho para com eles. Qual foi o teu momento mais marcante na carreira como professora, educadora? Quando recebi meu diploma, quando fui reconhecida, não estava à espera e nunca pensei, mas quando apareci lá no instituto e encontrei, já estava fazendo essa chamada, fiquei um pouco atrasada e disseram que eu fui homenageada. Depois tive meu diploma, meu certificado em vão, e marcou-me muito. Isso chamou minha atenção. É uma responsabilidade que de tudo o que nós fizemos tem alguém de hoje em nós. Apesar de nós estarmos aqui na escola 1 e a direção em live, não falamos lá, ninguém está nos vendo, Hawaii, não sei o quê. Mas é mentira. Fiquei muito satisfeita, muito feliz, e ao mesmo tempo não acreditei. Parecia ser um sonho. que fui selecionada como a mais dedicada naquele ano. Fiquei feliz. Esse foi o momento mais marcante nessa carreira, nesses meus 4 anos. E recebi muitos eleições, muitos parabéns no WhatsApp, no Facebook. Eu fui dando conta, uau! Estou rodeada de muita gente, de boas pessoas. Foi muito marcante até hoje. Quais são as notas positivas que o diretor pode dizer a respeito da professora Sandra Planda? Bem, sem medo de errar, um dos pontos positivos que a professora Sandra tem dado para a escola, primeiro, em alguns momentos, quando, por exemplo, os diretores, seja o diretor pedagogo e o diretor geral estão ocupados, e quando não temos aqui alguém para ficar na escola, pedimos à professora que para, pelo menos, encender mais um pouquinho de tempo, até que os diretores chegarem, e assim a professora vai. Esse é um dos pontos que nós temos notado. Outro dos pontos é que a professora também é mesmo pontual, é pontual mesmo. e conforme vejo, alguns pontos também que nós notamos, a professora tem feito muita coisa, sobretudo para as suas crianças, e como se vê hoje as crianças, estamos no princípio, mas as crianças estão a escrever, e estão a escrever mesmo. São alguns pontos que temos notado. e também a professora é humilde, é humilde mesmo para a instituição. Então, temos gostado daquelas dinâmicas que a professora tem trago para a nossa escola. Como é que é o dia a dia em termos de relações com os outros professores e a relação com seus alunos? Como é que vem? Bem, graças a Deus nós não temos nenhum problema em termos de relações. Os professores com os alunos têm uma boa relação humana. Isso é um ponto que a escola tem louvado. E quase toda a direção tem mesmo uma relação, seja com os alunos e com os professores. Que palavras de apreço é que o diretor poderia deixar de tecer para a professora? Bem, para a professora é só dizer que deve continuar conforme já tem feito. não parar, porque sabemos que enfrenta o caminho. E se assim a professora continuar com aqueles feitos, acredito que onde ela vai terá sucesso para outras escolas. E para o coletivo que o senhor dirige especificamente, vemos que tem um staff muito forte também. Sim. Bem, para o coletivo, na verdade nós queremos que eles continuem, não vamos parar por aqui, porque se nós pararmos, se calhar a escola vai morrer, ele tem trago algumas ideias brilhantes para a escola. E também aquelas ideias que nós temos escolhido. Então só queremos que os professores continuem mesmo com aquelas ideias brilhantes que tem trago para a nossa direção. Porque a direção tem enriquecido também com as ideias brilhantes dos próprios professores. Obrigado, senhor diretor, por tirarmos esse dedo de palavra. E desejamos que a escola continue a dar o seu melhor para a melhoria da qualidade de ensino que se espera no município. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigado. E nós acabamos de verificar que a professora Sandra, mais do que se preocupar com ela mesma, também se preocupa com outros. Qual é o conselho que daria aos professores que, ultimamente, vão ingressando? Tem o seu início da carreira, nos últimos concursos. Qual é o conselho que deixaria para estes? Para os colegas, os recém-admitidos. Não só para os que estão sendo admitidos, mas para os que fazem da educação como um passatempo, que não seja só para isso, que tenham a responsabilidade mesmo de educar, de ensinar. Nós estamos a plantar, depois vamos escolher, que tenham força, coragem, que não desistam, que não façam para fazer antes de ir por enquanto, que façam mesmo para valer, que sejam responsáveis ao elaborar as suas aulas, que façam tudo com responsabilidade, a pensar mesmo nos alunos, a nós também. Existe uma experiência, algo que a professora Sandra quer dizer e que não tenha dito neste pequeno espaço de conversa que estamos a ter? Uma experiência. Acho que a experiência que eu deixaria a partir é que para as professoras da iniciação, da primeira, mesmo da classe que eu estou, que algumas vezes não fiquem mais, principalmente para a iniciação, não fiquem muito para as salas, saem muito caro, não é necessário, mas brincar um pouco com as crianças. Eu, quando fui à professora da iniciação, tive lá alguns métodos, só sei também que adquirir. Com os meus meninos, eu saía com eles, brincávamos fora, eles ficávamos na sala, fazíamos uma roda na sala, cada um cantava. Aqueles que eram assim um pouquinho tímidos, também começaram a se soltar. Aqueles que tinham assim a cruz, um dia assim, um dia não, começaram a vir todos os dias, e naquele ano não teve assim alunos que desistiram. A minha sala está, desde a iniciação até agora, a minha sala está tão cheia. Dificilmente os meus ali nos faltam. Também sabem que eu não falo. Não falo muito. Vamos diminuir as faltas. Quando der para vir, tem que vir mesmo. Então, professora Sandra Panda, foi muito bom conhecer esse seu percurso, e as tuas lutas, as tuas vitórias, os desafios que continuam a enfrentar. Tenho certeza que muitos destes desafios ainda continuam, mas a professora, como boa profissional, tem estado a contornar este desafio, fazer deles caminho para a sua passagem. Nós, enquanto também a direção municipal, temos certeza que a professora tem estado a fazer um bom trabalho, e queremos que continue a impactar os seus alunos, continue a superar os desafios, e acima de tudo também a passar a sua experiência, porque a educação não é um projeto individual, é um projeto conjunto, e sobretudo para aqueles que demonstram humildade em aprender com as suas experiências também. Nós ficamos felizes, e desejamos que a professora continue a dar o seu melhor para a melhoria do setor da educação, e, acima de tudo, aprendizado significativo para os seus alunos. Muito obrigada! Muito obrigada mesmo! Valeu, boa sorte da visita! Embora que eu não esperava, mas aconteceu nem tudo, nem tudo tinha que ser programado, alguma coisa nem aconteceu, porque tem muito que acontecer. Muito obrigada pela escolha, e pela consideração. Obrigada! Estrelinha! Êêêêê!